Está faltando história na Praça do Panteon Alguns bustos em homenagem a personalidades do Maranhão não estão mais aqui Seu Arnaldo nem tinha percebido Eu fico muito triste que isso aqui faz parte da nossa história Não é isso? Muito triste, para mim é surpresa Ou o governo, alguém, ou a prefeitura, sei lá Alguém tirou, até mesmo pode ter sido roubado Ninguém sabe, porque não tem como explicar Não foram roubados, seu Arnaldo Na verdade, foram guardados para manutenção E também por conta da ação de vândalos Inclusive tentativa de furto As peças chamam a atenção por conta do valor do cobre Só que depredar, vandalizar e roubar bens públicos São crimes e tem penalidade O agente não tem intenção de destruir Inutilizar ou deterar patrimônio alheio Por si só, poderá responder pelo crime de dano No entanto, quando o objeto vandalizado Tratar-se de bem público Como aqueles expostos em praças Em fachadas de edifícios públicos Responderá ele pelo crime de dano qualificado Esse crime está previsto no artigo 163, inciso 3 do Código Penal Tem como pena a base de 6 meses a 3 anos de detenção Quem trabalha nessa região do centro Diz que os bustos são a identidade da praça Bom, eu acho o seguinte, eles fazem falta Porque eles são a identidade aqui da praça Até porque, por causa do nome da praça Que é Panteon A palavra Panteon quer dizer encontro de deuses Essa referência foi colocada aqui Em homenagem a esses imortais que estão aqui Então é importante mesmo que eles estejam aqui Eu acho que deveriam investir mais na segurança Para garantir que essas imagens continuam aqui Que eu repito, é a identidade da praça Todo esse complexo da Praça Deodoro Foi reformado em 2018 Foi nesse período também Que os bustos voltaram a ocupar o seu lugar de destaque Depois de 11 anos fora desse cenário Exatamente por conta da ação de vândalos Sem a presença dos bustos A Praça do Panteon perde muito do seu valor histórico O de Arthur Azevedo, por exemplo Que escreveu peças teatrais Que são sucesso até hoje em todo o país Está fazendo muita falta aqui Então, os bustos da Praça do Panteon Que tem esse significado Porque reúne os grandes intelectuais Políticos do Maranhão Traz a memória da contribuição Desses intelectuais, desses políticos Médicos, enfim Pessoas que contribuíram para a cultura De São Luís e do Maranhão Então, ali tem o busto de José Montelo Don Chidia Branches Maria Firmina Então, são pessoas que escreveram e pensaram o Maranhão No passado e no presente recente Então, aquilo ali é um bem administrativo Para o cidadão da importância de seus escritores Seus pensadores Então, a ideia da Praça do Panteon Era comunicar a cultura diretamente com o cidadão Segundo o historiador Essa problemática da depredação do patrimônio histórico Não é um privilégio de São Luís O problema de conservação de logradouros públicos Especialmente em espaços históricos É um problema nacional Então, várias cidades que possuem logradouros públicos históricos Praças, monumentos Têm sofrido com a ação de vândalos Pernambuco, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre Então, as principais cidades têm sofrido com a conservação Então, os monumentos são saqueados pelo Brasil inteiro Então, esse é um problema que não é só de São Luís É um problema nacional Os bustos são uma homenagem póstuma e oficial Desde 1998 A garantia de que a história siga no seu devido lugar E que seja conhecida de outras gerações Passa também por dois caminhos A segurança pública e a educação